Olá, meus queridos! Hoje é dia 28 de maio e é com alegria que nós estamos aqui partilhando juntos mais um parágrafo do Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Hoje será o parágrafo 762. Vi o padre Sopoco em determinado momento rezando e refletindo sobre esses assuntos. Vi como, de repente, esboçou-se um círculo de luz em volta da sua cabeça. Embora a distância nos separe, vejo-o frequentemente, especialmente quando está trabalhando junto à escrevaninha, apesar do cansaço. Santa Faustina está longe do padre Sopoco, mas ela está vendo o padre Sopoco trabalhando na escrevaninha dele e ela fala Vejo-o sempre, frequentemente, especialmente quando ele está trabalhando. Aí ela fala, embora a gente esteja separados, eu sempre estou vendo ele. E ela fala, vejo, de repente, esboçou-se um círculo de luz em volta de sua cabeça. Então ela vê, ela tem essas visões e ela vê que ele é uma pessoa de Deus, que ele é uma pessoa que se dedica para o Senhor, porque ela enxerga a luz em volta da cabeça dele, né? Que bonito! O que a gente pode tirar para nós dessa reflexão? Então, nós precisamos ser pessoas de Deus. Será que se Santa Faustina visse a Patrícia, ou visse você, né? Ela veria um círculo de luz em volta da nossa cabeça? Quer dizer, será que o meu pensamento está voltado para Deus? Será que eu estou disposta a realizar a vontade dele? Será que eu tenho o meu encontro íntimo com o Senhor na oração diariamente? Será que eu dou atenção à palavra do Senhor na minha vida? Será que eu busco as virtudes? É tanta coisa que a gente precisa fazer, né? Mas nós temos essa vida, e somente essa vida, para buscar a Deus. Porque depois que acabar essa vida, meu irmão, minha irmã, já era. Tudo que nós fizermos aqui, é aqui que a gente tem para fazer. Então, que nós possamos aproveitar cada dia, cada hora, cada minuto que nos é dado, para nos unir a Deus, para buscar uma vida íntima com o Senhor, para oferecer a Ele o nosso coração, a nossa alma, a nossa vontade, para viver conforme a vontade dEle aqui na Terra. Porque nós temos esse tempo, que eu não sei se é 10, 20, 50, 80 anos, nós não sabemos. Nós temos este tempo aqui, e é urgente aproveitar este tempo para buscar o Senhor. Que Santa Faustina, olhando para a Patrícia, possa ver essa luz. Olhando para você que está aqui comigo, diga o Seu nome, possa ver esta luz em você. E essa luz não é nossa, essa luz não é minha nem sua. Essa luz vem de Jesus, que nos ilumina. Sejamos iluminados por Ele. Jesus, eu confio em Vós. Deus, 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 Deus Legenda Adriana Zanotto